Agora sim, agora vai Mentira, achou o meu sem maldade Em cada encontro da gente Você fingiu de verdade Em cada encontro da gente Você fingiu de verdade O mal jamais vence o bem Onde o amor prevalece Mentira desmascarada Quanto a verdade aparece Mentira desmascarada Quanto a verdade aparece Música Comentava em cada encontro Jamais bebendo outra fonte Jurava em morar comigo Até debaixo da ponte O seu amor de mentira Será seu próprio castigo Cedo ou tarde a te pagar O que tem feito comigo Cedo ou tarde a te pagar O que tem feito comigo O mal jamais vence o bem Onde o amor prevalece Onde o amor prevalece Mentira desmascarada Quando a verdade aparece Mentira desmascarada Quando a verdade aparece Uma das suas façanhas Me trouxe o bem nossa filha Por ela o meu sol tem luz Ela é minha estrela brilha O seu olhar de hipnose Me enfeitiçou de paixão Desarrumou meu juízo Bagunçou meu coração Desarrumou meu juízo Bagunçou meu coração O mal jamais vence o bem O mal jamais vence o bem Onde o amor prevalece Mentira desmascarada Quando a verdade aparece Mentira desmascarada Quando a verdade aparece Mentira desmascarada Quando a verdade aparece Mentira e música de Silvino Soares O seu amor de mentira